Em relação ao que disse o que referiu o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, eu julgo que fundamentalmente, Rui Rocha, Sr. Deputado Rui Rocha, fundamentalmente não teremos afirmado coisas tão diferentes como isso. Sim, é verdade, os 240 euros agora anunciados serão para uma faixa social do nosso povo em condição mais desfavorecida. Os anteriores foram de uma abrangência muito maior e englobaram aquilo que nós podemos designar de classe média em termos sociais e económicos. Portanto, veja bem qual mal está a nossa classe média. E, portanto, o líder do meu partido referiu-se objetivamente a esse facto da mesma maneira como foram atribuídos os subsídios anteriores e que, na altura, o PS apelidou de uma caridadezinha que o PSD queria promover para as pessoas. Não é assim que está a agir desta vez e ainda bem que não está a agir assim, porque, pontualmente, esta subsidiação poderá ser, de facto, uma folga, por muito pouca que seja, para algumas famílias. A classe média e o povo português precisa, sim, tem razão, Sr. Deputado, precisa de baixa fiscal, precisa de assistência na saúde, precisa de melhor e emprego melhor remunerado, precisa de um Estado a funcionar e que seja um apoio e não um entrave. A classe média, os mais desfavorecidos, aqueles que vivem melhor, o povo português, não precisam de 120 euros e de 240 euros, precisam agora, agora. Porquê? Porque estamos mesmo num nível muito baixo. Relativamente ao Bloco de Esquerda, Sr. Deputado, em relação ao diagnóstico que ia fazendo sobre os apoios pontuais, que fez mais ou menos nesta lógica que eu expliquei, estamos de acordo, sem dúvida. Como alternativa, aí começou um discurso com o qual eu não concordo e que, devo-lhe dizer, não tem adesão à realidade. O Bloco de Esquerda é um partido cujos principais elementos, as vozes que aqui o compõem, se colocam sempre num pedestal de ética e de moral. Ora, o Sr. Deputado, para se colocar nessa posição, terá que compreender que, no meu ponto de vista, não basta parecer, tem mesmo que ser. E há uma grande diferença entre uma coisa e outra. E, portanto, isto para me referir aqui a esse, Sr. Deputado, que não está a entender o meu ponto de vista. Quando falo em alternativa entre o PS e a direita, que somos nós, nas suas palavras, está-se a enganar, nas palavras do Sr. Deputado. Está-se a enganar. Porque quem andou em macumbância política, geringonça governativa, jogos de corredores, fotografias de acordos, foram os senhores, e os senhores, com estes senhores. Não foram estes senhores conosco. Portanto, Sr. Deputado, para além de parecer, também tem que ser. E devo-lhe dizer que também repudia completamente, o Sr. Presidente do Porto Minato tem razão, repudia completamente a conversa dos especuladores super ricos que aumentam o preço das casas com o apoio da direita. Isto foi o que o Sr. Deputado disse. Oh, Sr. Deputado, se há aqui um especulador que eu posso deixar nomear, é o Sr. Camarada, que andou a fazer especulação imobiliária em Lisboa e agora está escondido, está escondido num sítio qualquer onde os senhores o colocaram, e isso aí é que o Sr. Deputado poderá explicar-nos e poderá responder. E eu não conheço, se o Sr. Deputado tem no seu círculo de amigos, vou terminar, Sr. Presidente, tem razão, se o Sr. Deputado tem no seu círculo de amigos, ou de camaradas políticos, especuladores imobiliários que são conhecidos, eu não tenho nenhum.